É isso. Os veterinários disseram pra gente que a bambina deve ser levada para um centro que atende animais silvestres quando completar quatro meses. Agora os assuntos que merecem a nossa atenção hoje. Olha aqui comigo no telão. A presidente Dilma viaja para o Chile para se encontrar com a presidente Michelle Bachelet e empresários. A Fundação Getúlio Vargas divulga o novo índice geral de preços do mercado. Na Suíça, dia de eleição para escolher o presidente da FIFA. Acabou o Hora 1 de hoje. Agora você fica com as notícias do seu estado. Ótimo fim de semana pra nós. Aproveite e descanse. Na segunda-feira cedinho, a partir das cinco da manhã, toda a equipe do Hora 1 aqui prontinha, só esperando por você. Até lá. TV Cabo Branco. Por você, somos muito mais. Assista agora, Bom Dia Paraíba. Hora 1 Oferecimento Colgate Total 12 Protege 100% da boca por 12 horas O P 관련 bolsa O P O P O P Tchau, tchau.